Ó, o motor não tem, não tem nada, cara, é só a estrutura mesmo, tá vendo? Vamos ver. Ó as motocas ali dentro. Olha só. Olha isso. Ó, o que bonito mesmo. Ó, que legal, mano. É um Ford bonito, né? Esse mini. Ó, ele tá inteirinho esse carro aqui, ó por dentro. Ó o banco dele. Olha isso. É um carro funerário. Meu amigo, é o seguinte, tá vendo essa BMW 335 conversível que veio do canal, recuperado de financiamento? Tá aqui, ó. Eu tô colocando à disposição de todos os seguidores desse canal. Você que segue esse canal vai poder participar da ação da BMW 335. O que você tem que fazer? O primeiro link que aparece aqui embaixo na descrição. R$0,79 se você participa do sorteio legalizado, galera. Totalmente regularizado dessa BMW. Aliás, tem muito mais. Participou dessa BMW aqui, quem participar também pode concorrer a 10 prêmios de R$1.000, cara. 10 títulos de R$1.000. Achou o título premiado? Você pode levar R$1.000 na hora, na sua conta. E o prêmio principal vai ser essa BMW conversível aqui. Olha por dentro, cara. Linda, maravilhosa. Eu decidi e vocês pediram. O carro do canal vai pra vocês. O primeiro link que aparece aqui embaixo na descrição é o link que você clica e você participa do sorteio dessa BMW. Meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Gosta de doideira? Coisa diferente? Nesse canal eu vou te mostrar o seguinte. Onde eu tô hoje? Eu tô aqui no mercado surpresa que fica em Campinas. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Gosta de carro abandonado? Abandonado não. Guardado no lato. É diferente, tá? Olha isso aqui. Vem cá. Olha o que eu achei. Queria mostrar pra vocês no canal. Aliás, tá chegando agora? Deixa um like, se inscreve. Tem Jeep. Eu quero te mostrar um carro específico. E você vai me falar, que carro é esse? Porque até agora eu não sei que carro é esse. Olha isso aqui. Gosta? O que é isso aí? Pra quem é restaurador e tá vendo esse vídeo, tá se coçando agora. Quer saber onde eu tô? Tô em Campinas, tá? No interior de São Paulo. Olha o que eu gravei de achar. Que carro é esse, você sabe? Não sei. Não sei. Cara, eu sinceramente não sei que carro é esse aqui, cara. Mano, o que é isso aqui? Olha que legal. Isso aqui, galera, pra quem gosta de restaurar, né? Pegar aquela coisa toda. Vamos mexer. Tá com tempo? Tá com tempo? Uma dor de cabeça? Tá com tempo é isso aqui, ó. Na sua vida, cara. E tá aqui. O que que a galera faz aqui? Olha que doido. O que que a galera faz aqui? Eles pegam pra você restaurar. Então isso aqui é um antiquário, né? É um só carro. Tem um monte de coisa ali. Tudo que imagina que existe em fazenda, em casa, de demolição. Eles trazem tudo pra cá. E isso aqui é achado, né? Não tem aqueles caras lá da Discovery, lá? Que vão atrás de relíquia? Trazadores de relíquia? Tem. Aliás, um morreu já, né? O Franky, né? Esse aqui, ó. Você tá vendo aí? Esse cara morreu. O Franky foi agora também. Mas, cara, é isso aqui. Isso aqui é um tipo caçador de relíquias. O cara no canal mostra o leilão. Coisas legais. Mas também mostra umas doideiras que eu acho bacana. Legal esse carro, hein? Legal, né, cara? Diferente, né? Ó, assim, cara. Tá em motor aqui nem seis. Ó, motor não tem, não tem nada, cara. É só a estrutura mesmo, tá vendo? A estrutura do carro. É, legal. Cara, isso aqui é o seguinte. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link. Porque tudo isso aqui é vendável, tá? Eles vendem uma coisa dessas. Qual que é o valor? Cara, chama os caras, porque eu não sei, tá? Chegaram aqui. Eu vou gravar. Eu posso gravar? Pode. Chegar. Ó, porcelzão. Legal. O que é isso aqui, mano? É um cortador de grama? Parece um cortador de grama. Não é? É um cortador de grama? É, que é a rodinha. É. Já vi o que tá. Ó, eu já mostrei esse canal faz muito tempo, cara. Tá aí. Tá aqui, ó. Lembra da SS10 Americana? Ó. Rato Borra Chuta é um desse. Legal, hein? Não sei se nem se arrumou, mas tá aqui, ó. Olha que bonita. É bonita, vai. Deixa eu ver. Olha o Miura ali atrás. Ó. Vendeu um Miura no leilão. No leilão, hein? Quanto que foi vendido? 20 e... 30? 30 conto. É. Miurinha, não lembro. Vendeu por 30 conto. Ó, tem um Miura vermelho ali, cara. Ó que doido. Vem cá, mostra aqui. Mostra aqui, ó. Vamos ver se não tem nada. Se não tem cobra. Vamos ver. Ó, por dentro. Isso aqui é tudo pra restauração, tá, gente? Então, pô, quanto que custa uma SS10 hoje, assim, montada? É mais de 100 pau, não é não? Ah, muito mais. É mais de 100 pau um carro desse aqui, ó. E aí, gosta? Aqui tá no tempo, aqui que... Eu nunca te dei um carro? É. Olha aí, é um... Parabéns. Nunca te dei um carro. Meio carro? Pelo menos já temos, só falta o motor do carro. Esse aqui, qual que é o que eu quero mostrar aqui? Vem cá, ó. Tem mais carro aqui, né? Chega aqui. Tem carro aqui, hein? Vem cá. Eu já vou te mostrar lá hoje. Tem esse aqui. Olha esse aqui, ó. Se liga nesse aqui. Curte? É... Mustang? Mustang? Tô suando aqui, tô suando teu Mustang. Olha aí. Eu achei. Aí você pode botar um APzão aqui, né? Fala aí. Mas é? Não é? Olha esse outro baronzão. Isso dá até um Mustang junto com Mustang. Olha isso aqui, por dentro, cara. Eu nem sei o que aconteceu aqui, ó. Mas isso aqui, ó. É o que acontece. Por que que esses carros vêm parar aqui? Muitos carros, eles são, tipo, são achados. Devia estar no meio de a fazenda, abandonado, a miliano, o mato tomando conta. E o Rogério, que é o dono daqui, ele tem... Meu, o cara é cheio de história. O que acontece? O Rogério acha essas coisas, pega, né? Compra do dono e revende aqui no antiquário dele, cara. Eu não sei você. Você tá vendo esse vídeo aqui. Ver um carro desse assim, cara, deve ficar legal pra reformar, cara. Eu não tenho ideia quanto que é pra arrumar, pra botar motor, não sei, cara. Eu só acho legal. Então, se eu acho legal, eu vou postar no canal. Ó, acho que a roda é original, talvez, cara. Não, não sei. Será, cara? Eu acho que sim, são todas iguais, tá vendo? É. Olha aí. Ó, são todas iguais, ó. Cara, eu não sei, bota nos comentários aí. Você que entende desse assunto aqui de restauração de carro. Porque nesse tipo aqui, eu entendo de carro de leilão. Ah, carro de leilão com poste dentro, isso eu entendo. Esse? Mas esse tipo de restauração, você entende? Não, e é bem difícil, hein? Cara, eu não tenho ideia. Mas deve valer uma grana. Galera, tem valor, tem. Quanto que custa? Chama o Rogério, cara. Eu realmente, eu não sei, cara. Quanto pagaria, não sei quanto que vale. Quanto que vale um Mustang novo? Peça, amortecedor, tal, tal, tal. Transmissão. Ah, outra aqui, vem cá, ó. Esse aqui é legal. Eu entrei aqui e falei assim, mas que carro que é esse aqui? É uma Puma? É uma Miura? Olha esse aqui. Não, que carro que é isso aí? É Alfa? É uma Alfa, gente. Alfa? Eu acho que você botando aqui não é dele não, né? Não, mas aquela transmissão deve ser, ó. Qual? Aqui dali. Ó, deve ser dele isso aqui, né? É uma Alfa, cara. Imagina restaurar um negócio desse. É. Meu, tem que ter tempo e dinheiro. Fato, e quem entende, porque eu não entenderia como... Bonitinha, né? É uma Alfazinha. Olha que legal, cara. Ó, se liga aqui, vê a Alfa. Ó, isso aqui provavelmente é peça dela, tá? Botaram aqui. Ó, o avalante legal, tá? Tem esse aí. É, olha essa alfinha aqui, mano. Cara, que legal, né? Que Alfa que deve ser isso aqui? Spider, será? Deve ser. Será que é? Deve ser Spider, né? Ó, tá sem o tanque. Desse lado aqui, vamos ver. Ó, que bonitinho o tapetinho da Alfa ali, ó. Tapetinho da Alfa. O volante deve ser original. Ai, que legal, cara. Não é? Olha que doido o que a gente acha, assim, perdido por São Paulo, cara. Esse carro aqui tá mais inteiro do que o outro, eu acho, né? Ah, tá. Pra restar. De lata, esse aqui tá melhor. Você tem Ferrari? Aonde tem Ferrari? Não, aqui é pequenininho, tá doido? Ó, ó. Isso aqui é legal também, sabe pra quê? Pra quem, por exemplo, tem restaurante. Bar, né? Quem tem bar e restaurante. Saca, pega um negócio desse aqui, ó. É verdade. Olha isso aqui, ó. Quem tem bar e restaurante. É legal, hein? E a mesma coisa. A galera compra isso exatamente pra fazer exatamente esse tipo de coisa. Decoração, tudo mais, né? Isso é muito legal isso aí. É legal. Ó, por exemplo, ó o avião ali. Tá vendo o avião? Vou fazer mais um vídeo, tá? Tem um aviãozão grandão ali. É a mesma coisa. A galera compra pra fazer negócio de restaurante e tudo mais. O grande lance é... Quem que voa nele? É. Pra quem levava. Essas histórias são muito loucas. Olha isso aqui. Esse que eu achei muito legal. Esse aqui é legal, hein, cara. Esse é muito legal. Esse aqui é muito legal. Bom, isso aqui é decoração. Olha a Alfa aí. Eu vou deixar, não esquece. Isso que eu tô te mostrando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês. Sei lá, vai que você curte isso aqui. Né? Legal, né? E é doido. Uma vez eu conversei com o Rogério. E ele explicando, né? O que ele faz, né? Tipo, o negócio dele. E ele vai achando as coisas assim pelo Brasil inteiro. Louco. Cara, e pega e traz. Aí, quem compra, Edu, eu te falo. A galera compra. Compa. Douro de hotel, negócio, compra. Ou quem quer restaurar, compra. Pô, é legal, né? Pô, a gente tem um pouquinho de motor aqui. Olha o bloco do motor aqui, ó. Vai aprender, daqui a pouco você vai achar uma surpresa aí. É, vai ver uma cobra aqui, né? Ah, legal, não tá não? Ah, bonitinho, hein? Você vê que de lá não tá legal. É, tá liso, hein? Cara, eu nem me atrevo a falar quanto custaria um negócio desse, porque eu nem sei quanto custaria uma restauração. É, esse aí eu vou passar. Vamos dar uma forçada aqui, ó. Vamos andar. Ó, o que é legal também, por exemplo. Olha lá. Que é locomotiva, trem. É, mas tem tudo aqui, cara. Tem tudo aqui. Legal, né? Aquele gurgelzinho. Gurgel. Legal, tá ali também. Tem uma estrutura de um caminhão aqui. Ó, por dentro do Super Mini. Ó. Ixi, tá inteiro, né, cara? Dá uma olhada. Olha, esse aqui é o Super Mini, né? Aquele BR-800. Esse já era pequeno, o Super Mini, então? Esse aqui é o Super Mini. Ó, ele tá inteiro esse carro aqui. Ó, por dentro. Ó, o banco dele. Pô, esse carro tá inteiro, cara. Olha. Roda original ou não? Roda GM já. Mas também não dá pra exigir muito também, né, gente? Olha o Super Mini aqui abandonado. Galera, a sensação de abandono, mas não tá. Tá guardado isso aqui. É, é antiquário, tá? Olha aí. Isso aqui, legal, né? Super Mini. É, tá vendo? Portão. Imagina essas fazendas. Olha isso aqui, ó. Fazenda, turma. Olha um cavalo. Olha com... Olha que doido. Com corrente de bicicleta. É. Com corrente de moto. Ah, é. Olha, fizeram uma estrutura muito legal, hein? Muito legal, hein? Nossa, os caras são umas doidinhas. Sabe quem comprou um desse aqui, se não me engano? Eu tava vendo... Sabe o Edu Guedes? O apresentador lá? Edu Guedes na televisão. Sei, sei. Ele comprou um desse aqui. Ó, legal, hein? Legal, né? Olha a roda... Duplo ali, rodado ali. Lá. Ó o caminhãozão. Caminhãozão. Uma vez eu gravei essa locomotiva faz tempo já, cara. Essas motocas também. Tem umas coisas legais aqui, doidão. Ó, Corvette. Edu, bateu Corvette e não tem frente. Aí, ó. Achei. Esse aqui é do Stingray, 70 e... É, esse é o outro. Esse é o outro. Mas tá aqui, ó. Se um dia você precisar da frente de um Corvette, tem aqui. Muito legal, hein? Tem tudo aqui. Vou parar o negócio aqui, mano. Aqui também, ó. Chega aqui, ó. Os carrinhos doidos. Isso aqui é um antiquário, né? E quem vem no antiquário? Decorador, né? Ah, eu acho que... Decorador curte essas coisas, cara. Ó. Avião. Avião no meio do mato aqui, vem cá ver. Aviãozinho, ó. Aviãozinho, ó. Aviãozinho, ó. Aviãozinho, ó. Se você quiser comprar com a taça, pode. Vai, era da TAM, tá vendo? Esse avião que era da TAM, ó. Ah, olha lá. Tem até um negocinho ali, ó. Tá vendo? Era da TAM. Deixa eu mostrar uma coisa doida aqui, ó. Aqui tem umas coisas da doideira aqui. Pra restaurar também. Ó, que legal, hein? O que é isso aqui? Não era o Iris? Não. O que é um belé? Você vê que tá tudo aqui dentro, né? Pra montar. Você vê que... Eu acho que ele começaram a instalar. Já dá pra ver, ó. E aí a grana acabou. E aí, gosta do jogador aqui? Olha que legal isso aqui, cara. Muita decoração, né? Ó, essa daqui é legal, hein? É legal uma coisa. Tem tempo, tá com tempo. Vem aqui com tempo. É. Né? Liga pro Lula, posso ir visitar? Pode, cara. Tem muito detalhe, muita coisa, né? Muito legal, cara. Vamos ver mais cartão. Fui, então, isso aqui também já mostrei. Ó, que legal. Ah, é. Ó o carro aqui do funerário. Eita. Imagina você... A cena, 12 anos de idade. Eu moro no interior e você tá voltando de casa às 11 da noite. Aí você vê isso aqui cruzando na tua frente. É, não... O que é? Um carro funerário? Nem sei que ano que é isso aqui, cara. Olha isso. É um carro funerário. Nossa, você vê os detalhes, né? Que é antigamente que fazia, né? Tudo em madeira. Aqui vai o caixão aqui. Os caras colocam o caixão aqui. Lembra uma vez que eu falei? 50 conto pra deitar aqui, tirar uma foto? A galera falou assim, não, eu quero 50 reais. Imagina, o caldeirão aqui do capeta. Olha aí, você tá louco, mano. Que doido, né? Isso aqui é... É antiquário, né? Então as pessoas vêm aqui, compram, gostam de olhar. Não só, por exemplo, tem porcelana. Tem prateleira do século... Sei lá que século. E tem vai achando. Olha aqui no meio também. Olha que legal, mano. Olha a Ford. Bonito, né? Tem até um palho ali, ó. Já que já ficou antigo. Tem um palho ali, ó. Olha a coisa nova. Esse aqui, vamos ver aqui. Ah, agora você que gosta. Olha o outro BR-800 ali. Olha. Mas aquele lá já tá baleadão. Camionete, vê quem quer restaurar. É, você precisa restaurar. Precisa meter uma... Tudo aqui precisa, né? Olha o jipe aqui que eu não mostrei. Ah, o jipe legal, hein? Legal esse jipe aqui, né? Mesma coisa. Galera, tudo isso aqui que eu tô mostrando, eles vendem, tá? Tudo. Tudo vende, cara. E até agora eu não sei que carro que é esse, mano. Eu tô na dúvida. Coloca nos comentários. Me ajuda aí com esse vídeo, tá? É isso aqui, ó. Que carro que é isso aqui, cara? Você tem ideia? Eu não tenho ideia, mano. Parece carro americano. Ah, é um carro americano. Mas eu não sei que carro que é, não, sabe? Será que é um combustante? Você vê que aqui, ó, o vidro é menor, né? Ele é um corte. É, ó. Mas aqui é... Sei lá, mano. Cara, não sei. Coloca nos comentários. Você sabe, me ajuda, por favor. Fusquinha, tá vendo, ó? Frente de come pra decoração. Ah, isso é. Um bar, né? Foi num bar. Fusca. Mais um, Fusca. Ó, Fusca, quem quiser tem. Ó, Caravan. Caravan. Tem Caravan. Mais uma Brasília velha. Olha isso aqui, ó. Dá, ó. Já tá cortado, né? Coloca os papelão assuntos por cima, né? Ó, um avião ali no meio do mato. Ó. Caraca, ó. Mais um avião ali. Ó, um Lada, meu. O que é? Lada. É, tem um Lada. É Lada Laica, se não me engano. É. Lada, né? Ó, aqui, ó. Vem cá. Esquece enfiar no meio do mato, né? Olha, olha, olha aí. Vamos ver. Ó, as motocas ali dentro. Olha só. Olha isso. Rapaz. Bastante aqui, né? Isso aqui pra quem curte garimpar, saca? Garimpar, procurar, restaurar. E tem gente que ganha uma boa grana com isso. Ó, o avião lá em cima. No ar. Ó, mais uma estrutura de carro. Ressicto de carro, porque as partes estão todas aqui dentro, sabe? Olha que doido. Olha ele. É Ford, né? Não. Tem um cara, né? Parece com esse embleminha aqui na frente. E é louco, né? Isso aqui, às vezes, estava numa fazenda. Largada, assim, há 50 anos. Você viu? Que abertura do vidro, que legal. Aqui, ó. Galerinha, mais uma vez, gosta desse tipo de vídeo? Se você gosta, deixa um like, se inscreve nesse canal. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. E não esquece também, está rolando a ação da BMW conversível. Está afim de andar de BMW. O link também está aqui embaixo, cara. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri